Oi Agora tem a Elenilda Gomes Que também fez praticamente a mesma pergunta Tudo de bom Um beijo, um beijo pra vocês Quanto tempo Nós nos conhecemos Quanto tempo faz que a gente conhece Nove anos e cinco meses Nove anos e cinco meses Que a gente está junto E ela também perguntou Em que você trabalha, Sandra Eu trabalho com solda de componentes eletrônicos E o marido Está no ramo dos bicos Mas que Ele mais assim Vai em coisas de madeireira Trabalha mais com Marcenaria Deixa eu ver Kátia Oliveira Nossa amiga Kátia Oliveira Um beijão, um abraço Um abraço pra toda a família de vocês É, os filhotes aí Um abraço Um beijão Ela perguntou O que a gente faz Pra apimentar mais a relação E o tipo assim Não, peraí Ela perguntou O que a gente faz Pra apimentar mais O amor entre nós Sinceridade Sinceridade Acima de tudo Companheirismo Ela perguntou E é isso aí A gente A gente está sempre junto A gente Não desgruda A gente não desgruda A gente só desgruda Quando um vai Pra um serviço E o outro É É só assim pra desgrudar Porque senão Nem os parentes Conseguem desgrudar É É isso aí que a gente faz Então Se ela não pode sair Junto comigo Eu não vou Se eu não posso Ela também não vai E assim ficamos E os parentes aguentam Saudade Ai senhor Tá O amigo Lima Um abraço Amigo Lima Tudo bom Ele perguntou Qual a experiência Mais engraçada Que vocês já tiveram Ah Já falemos Uma já Ah Mais engraçada Que nós já estivemos juntos Será É É juntos Eu acho que é juntos É do guarda-chuva Eu acho Tá Tem o guarda-chuva também Que ele foi me buscar Na clínica E estava uma chuvarada Uma chuvarada Mas tem mais E E acabou Ser aquela chuvarada E eu tenho medo De raios e trovões Eu joguei guarda-chuva longe E acabou nós ficando Uma chuva Tudo molhado E era um barral Era uma lama E o marido me xingando Porque eu joguei guarda-chuva longe Eu tenho medo De Daquilo tudo É Tá Defeito É muito medroso Tá bom Vamos mais Uma pergunta Para o vídeo não ficar Muito longo A Kawane Silva Um beijo Amiguinha Perguntou Qual é a comida Favorita Tudo bom E o nosso maior sonho Comida favorita É o Feijão mexido É o Baridade Só vai falar em feijão mexido Mas é a mesma Não pode mudar Não É comida da infância Que o Kojak Perguntou Agora estamos com a nossa Comida favorita Ah Nós somos gaúchos Qual é a comida preferida Ah O churrasco E o chimarrão Não Chimarrão não são muito Não Eu não posso tomar chimarrão Sendo gaúcha Eu não posso tomar chimarrão Eu prefiro mate Mate doce Quem conhece aí Mate doce Bom A minha comida Que eu gosto muito Não Não vou também Né Dizer que pá Mas é Carreteiro Carreteiro bem pegado Não tem outra pergunta Aline Salles Um beijo Aline Salles Um abraço Ela perguntou O que Que a gente mais admira Um no outro Bom O que a gente admira Um no outro É que É que O que eu admiro nele É que ele é muito prestativo Eu já falei Ele tem um amor imenso Ele é muito prestativo Se ela estiver precisando de uma ajuda Eu largo tudo o que eu estou fazendo Bom é Na verdade Eu vou ter que contar Uma historinha também Que tipo assim Pra mim Essa pessoa aqui Ó É um super homem É um super homem É só de ferro É só um homem de ferro É um super homem Porque tipo assim Eu estava no hospital Fui no hospital O dia que eu passei mal Fui para o hospital E ele tinha ido para o serviço dele E do nada Assim Saiu meus resultados Os exames Assim Eu estava no hospital Da cidade E a doutora Falou Tu está sozinha Estou Estou sozinha Eu preciso falar Com alguém Da tua família E eu falei Bah O meu marido Está trabalhando Bah Eu preciso falar Com ele Eu liguei Para o meu marido Tipo Cadê o celular Eu liguei Para o meu marido Marido A doutora Quer falar contigo Aí eu peguei A rodinha Eu peguei E desliguei O celular Ele estava do meu lado Praticamente Foi mais ou menos assim Tipo Que ele Ele trabalhava Em via mão Né E apareceu Do meu lado Assim ó Num piscar de ó Que eu também Não entendi Ai eu cheguei No patrão E disse Só Minha mulher Está precisando de mim Eu estava Para ser abaixada No hospital Como é que eu vou Continuar trabalhando Ainda mais Um serviço perigoso De máquina Assim Serra Desengrossadeira Quem Quem conhece Esse tipo de serviço Sabe o que eu estou falando Essas máquinas Desengrossadeira Serra Esmilhadeira A pessoa não tem cabeça Para nada Então como eu disse O meu patrão Ó Tu me libera Eu vou assim mesmo Sem tu me liberar E vim Tá Com a minha consciência Tranquilo Eu estava fazendo O melhor Para a minha vida E para a minha mulher Não ia conseguir Trabalhar Desse jeito Então Dá para casa É verdade A Fabricando Sonhos Ela perguntou Né Em que que vocês trabalham É Eu trabalho A mais ou menos Uma coisa Mais ou menos Por isso é contigo E com o que tu faz Porque eu já me liguei Aí Que é mais ou menos Isso aí A gente faz tomada A gente solda Um abraço É Um beijo para vocês Um beijo para a família toda Eu soldo tomadas Componentes de eletrônico E É assim Assim para celular Sensor de presença Essas coisas tudo E eu já vi que mais ou menos Aí tu faz a mesma coisa É isso aí E o marido Está no momento Fazendo o bico Isso É Mas é pedreiro Não é marido? Isso Mais de pedreiro Bom A última pergunta agora Porque eu acho que esse vídeo Já ultrapassou Graças a Deus São bastante perguntas Obrigado mesmo A Liz Costa Ela perguntou Um abraço Um abraço Um beijo Um beijão Bem grande Na Liz Costa Ela perguntou Como que a gente Pretende Comemorar Os nossos 100 mil Inscritos Isso é uma alegria Quem dera Gente Eu já tenho Uma coisa Imaginação Mas a gente Eu não vou Falar Eu já falei até Para a mulher Ela achou meio maluco Mas é o que eu vou fazer Que será? Não estou lembrada agora Mas é Eu já falei Vá Quando a gente Se a gente comemorar 100 mil inscritos Vá Uma coisa inédita Que nunca Vai ser uma festa Nunca ninguém fez Tomara que dê condições Tomara né Que dê condições A gente poder fazer Se chegar 100 mil inscritos Deus é que sabe Vamos deixar tudo Fieis E é nóis Tá? Um beijo para todo mundo Obrigado por tudo E fique todo mundo com Deus E é nóis E a gente volta Tem mais perguntas Para responder Adoramos fazer esse vídeo Para vocês Pode ter certeza disso É Desculpa qualquer coisa E tamo junto E é nóis E beijo Tchau Até a próxima Tchau Tchau